Governo se aça é obrigatório, comunidade Iamota, notace Ibum, tamba área protezida. Diretor-geral, secretário-estado, terras no propriedades, Rodrigo Mendonça Teten, se aça é obrigatório, comunidade Iamota, notace Ibum, tamba área protezida. Nia tuta, tuir lei número Ida, barra rihunrua, sanulure, sinhito, bando ema, la belejela, iatace Ibum, unê russo, comunidade Ida, la belejela, iafatim, protezida, Ida. Como deve ser, Nivema, ela é a Motanini, ela é a Tassinini, né, tuir los, né, la belejela, tamba. Ia a Tassinini, né, ia definição, on a lei, número 1, 2013, que a distância, Nivema, pronto, se, Nivema, Tassi, saí, hotou, né, mai laran, por volta de 50 metros, né, né, are protegido. Are protegido, significa, tá pronto, la bele, ia emaida, ou actividade Ida, ia, fatim, refere. Rodrigo Ratuir, governo tem que tal atenção, ba comunidade Sira, nebecontino, ela ia fatim, risco, tam, ba comunidade, ia intenção, ela ia fatim, risco, atu, reta, apoio, russi, governo, guanjira, soro, desastres. E are protegida, né, ema, la belejela, enabá, satamba, hala, uma. Uma, hala, né, laia, laia, conceder a conhecimento de terras e propriedades. Mas, veja, pronto, comandar a Sira, como, hala, tam, ali, ou, nabá, até o cara, com a coita, tem que, hala, notificação, para ver, mura, Sira, saiu, nabá, e, te hala, notificação, tuir, lei, katak, fatiné, la belejela, Sira, tem a sair, obrigatório. Mas, veja, o governo, nós, e, orçamento, ira, com, nabá, ema, ser, mesmo, desastres naturais. Também, é, pronto, precisa, coordenação entre o Ministério Relevante, o deharê, katak, idem, bem, me, ita, notificou, na, nené, Sira, se é direito para, tu, ele, simu, compensação, ou, simu, apoio, azúdo, ser, nem, olá, Sira, não, bem, me, pronto, sem, mistério, serviço, amudo, Sira, não, bem, me, ita, notificou, na, katak, né, la belejela, e, nem, tu, ilôs, nem, tabela, foi, apoio, va, Sira. Direção Nacional Metrologia Geofísica, foi atenção da população Sira, onde o Evangelho, antes da população, tenente, não,ертel, e, portanto, o gibto aigude, aki-líma, deve acontecer, que eleita do Alves Agustino, nós, nós vamos agora, RTTRI.